Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos à comunidade católica Gerando Vidas. Bom, agora vai um agradecimento especial aos nossos amigos colaboradores. É graças à ajuda de vocês, que além da passagem, lembrando que essa ajuda é específica aqui para a pastoral do trabalho aqui do Gerando Vidas, como eu sempre falo, olha aí, hoje a gente está conseguindo dar essa cesta de alimentos. Então tem pão de forma, tem frango, aquela bandeja de frango, tem material de limpeza, café, enfim, graças a Deus tem bastante coisa para o trabalhador. Essas cestas, como a gente sempre fala, pessoal, essas cestas são para trabalhadores que estão hoje, infelizmente, na situação de miserabilidade. E aí a gente encaminha para as nossas ações de empregos, para que a pessoa consiga sair logo do desemprego e também dar a cesta, que é o mínimo para a pessoa levar para casa para se alimentar. Então hoje algumas famílias vão estar levando essas cestas, que elas foram encaminhadas aqui para a nossa ação. São famílias que nós acompanhamos, nós temos um time de psicólogas que acompanham essas famílias, de trabalhadores e, se Deus quiser, vão estar saindo aí da situação do desemprego. Mais uma vez, a nossa gratidão aí, que Deus abençoe a cada um dos amigos colaboradores por essa importante ajuda. É graças ao gesto de generosidade de vocês que a gente consegue fazer essa ação de caridade. Que Deus abençoe.